Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Gente, eu não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá um frio, uma garoa, uma semana gelada, a Agatha acabou pegando um resfriado, então ontem quando a gente buscou ela na escolinha, a prof já falou que ela não tava muito bem e eu acabei ficando com ela em casa. A rotina do dia a dia tem que acontecer, né? A casa tava mais bagunçadinha, porque aí quando ela chegou ontem vomitando, a gente já levou no médico, tudo, já tá tomando remedinho, eu pensei assim, meu Deus, hoje eu preciso dar um jeito aqui na casa, porque aí acabou ficando a louça, tipo, da janta, ficou bagunçado, porque vocês sabem que as crianças chegam só à noite da escola e acabaram que jantaram, tavam com frio, tavam com fome, foram tudo dormir. Acabou que ficou a cozinha uma bagunça, agora já são perto das 10, ela tá bem tranquila, deixando eu fazer a faxina, sabe? Não sei como que vai ser o nosso dia, mas a princípio tá tudo correndo bem. Ela tá me pedindo feijão, então pro almoço eu vou fazer um feijão, então daqui a pouco eu já vou lá correr fazer um almoço pra ela, quero ver se ela vai conseguir almoçar, porque ela não tá comendo praticamente nada. Vocês sabem, criança quando fica dodói, né? Eles acabam não comendo muita coisa não. Como que a faxina vai rolar hoje com ela assim, dodóizinha? Aqui na cidade de vocês você tem neblina, aqui tem neblina, fica tudo branquinho, gente, não dá pra enxergar nada. E isso pega tudo na rua. Bora comigo pra rotina de hoje? E isso pega tudo na rua. E isso pega tudo na rua. Se inscreva. Se inscreva. E o passarinho continua cantando. Gente, aproveitei e consegui dar uma ajeitadinha no banheiro. Tirar o tablado da Agatha. Esse tablado ajudou muito no desfralde da Agatha. Meu Deus. Muito bom. Gente, esse é um lixeirinho provisório. Que já tá aí há muito tempo. Quando a gente trocou de chuveiro lá no outro banheiro. Pensa. Gente, ela veio pedir pra fazer xixi. Esse tablado foi meu pai que fez. E olha como ele é útil assim. Ajudou bastante. É como se fosse um degrauzinho. Mas ele fez de pallet mesmo. Gente, posso com isso? Olha quantos beijos eu ganhei. Ai, que delícia. Meu Deus. Gente, essa é a realidade da sala. Ó, tem roupa pra pendurar. Só que o tempo tá muito feio. Muito feio mesmo. Aqui eu recolhi algumas pecinhas. Gente, olha a situação da cozinha. Essa jaqueta ali rasgada do Éderi lá no rancho. Tá um caos. Olha a pia. A pia também tá bem bagunçadinha. O fogão em si ia passar mais um paninho mesmo, né? Gente, olha essa minha unha. Quero ver se eu consigo ainda hoje à tarde fazer. Será que vai dar? Vamos tentar, né? E essas são umas misturinhas que eu faço pra poder deixar cheirinho bom na casa. É bem gostoso. Hoje o marido não vem almoçar em casa. Mas mesmo assim eu já vou deixar tudo meio que pronto. Porque é a hora que eles chegam pra jantar, né? Gente, pensa numa coisa boa é essa vassoura. Ela vai... Você vai apertando e ela vai saindo água, sabe? De um dispenser que tem nela. E aí você vai passando pano. É muito bom. Aí eu já comprei junto com o refil. E aí você vai fazendo troca, né? Mas é ótimo. Facilita muito a vida da gente. Meu Deus. Eu tenho aquele mope também, né? Mas praticamente nem uso, sabe? Aqui na nossa cidade tem a empresa da Condor. E essa vassoura é de lá. Mas é muito boa. Vale a pena. Tchau. 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 Aqui eu vou temperar o frango. Já coloquei sal. Tô colocando chimichurri. Aquele limão pepper. Gente, eu não sei se eu tô falando certos nomes, tá? E páprica doce. Aí eu dou uma boa mexidinha, né? E aí eu vou colocar os legumes que eu tinha em casa. Não tinha muita coisa não, que eu preciso fazer feira. Já falei pra vocês, né? Tô colocando abobrinha. E vou colocar batata doce também. E aí tempera tudo bem bonitinho, né? Com os temperinhos que você tiver em casa. E vai tudo pra hair fry. Fica uma delícia. Super rápido. E não suja praticamente nada, né? Eu uso a minha muito assim. E olha que ela tá bem velhinha já. Tanto é que vocês vão ver que ela fica de castigo. Tipo, eu fecho ela e eu tenho que virar ela. Porque o sensor tá estragado. Então, senão ela não funciona, sabe? Mas eu adoro. É super minha parceira na cozinha. Olha que linda. E agora vamos colocar na hair fry. E agora vamos colocar na hair fry. E agora vamos colocar na hair fry. fica de castigo olha só, se eu não deixo assim, cara, o sensor não funciona ai que lindo olha que lindo que já tá ficando gente, graças a Deus ela tá melhorzinha, tá brincando tá trazendo o bebê pra passear tá com dodói ó, já tá espuleta já tá melhorando minha ajudante aí na cozinha ó gente, que carinha linda bem douradinho aqui os legumes, ó aqui ficou a batata doce a abobrinha, a carninha se ela almoçar vai tá no lucro o pouquinho que ela comer mas graças a Deus eu tô conseguindo limpar a casa melhor até do que eu imaginei, assim tá praticamente sendo uma faxina consegui passar até pano no chão só o quarto do Felipe que eu acho que eu não vou conseguir arrumar, talvez só dar uma ajeitadinha e o quarto da Elisa que eu também acho que não vou conseguir lá porque vai que a tarde ela fica um pouco mais dengosa, né vamos ver agora se ela vai almoçar o que que deu? febre você tá com febre? você não tá com febre você não tá com febre eu tô com febre é? não, não tá com febre meu amor, graças a Deus febre! ah, então eu vou ter que dar remedinho pro nenê? só água só água? sim gente, ela quer água quer água diz, eu tô melhor vamos sentar vamos comer papá uhul ó, vamos comer o feijãozinho Agatha ó vamos comer o feijãozinho que você pediu pra mamãe? não não que linda você tá melhor meu amor gente do céu ó mais roupa pra pendurar graças a Deus a pia as coisinhas aqui deixa eu fechar já tá um pouco mais organizada que era o potinho que a Agatha tava comendo pipoquinha ei, lembram que eu falei pra vocês das mudas de abacaxi? olha aqui olha se não é a coisa mais linda gente decidi fazer um bolo agora à tarde a Agatha tá pedindo bolo já que ela não comeu nada do almoço, né? decidi fazer aí fui procurar as coisas que eu tinha pra fazer um bolo rapidinho um bolo mais simples e acabei achando gelatina é, vocês já fizeram um bolo de gelatina? de limão é bem gostoso é bem fácil é uma receita de liquidificador pouquíssimos ingredientes dois ovos uma xícara e meia de açúcar eu tô usando açúcar demerara mas vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem tá bom? meio copo de óleo e um copo de leite aí você coloca o trigo coloca aos pouquinhos e o pacotinho de limão da gelatina de limão quanto melhor a qualidade da gelatina de limão mais verdinho vai ficar o teu bolo né? aí a forma já tá untada com margarina e farinha de trigo e o forno 180 graus por mais ou menos uns 35 a 40 minutos varia de forno pra forno, né? cada um tem o seu é diferente pausa pra um chamego dois limões espremidos e você vai colocando aos pouquinhos o leite condensado e vai experimentar se você gosta mais azedinho ou menos as colheradas que eu coloquei ali vocês viram como ficou tipo pétala? então vocês podem fazer ele todo com pétalazinhas ou espalhar como eu espalhei agora viu o dedinho da Ágata ali? o Jack dormindo na cama da Ágata essa misturinha eu sempre passo na casa ela desinfeta mata bactéria e deixa um perfume maravilhoso na casa gente eu gosto tanto desse porta-retrato ganhei da minha avó e da minha tia da avó da Luz e da Tia Vana tão lindo, né? a misturinha é bom passar assim nas caminhas sabe? mata todas as bactérias deixa eu acender a luz aqui pra vocês eu até consegui dar uma ajeitada no banheiro, né? aqui que eu gente, eu não tenho cestinho ainda de lixeiro você me acredita? foi um provisório que tá aí até hoje mas ó tá tudo limpinho cheirosinho gosto de colocar ele no lixinho também tudo limpinho muito gostoso né? ai que delícia o banheiro tá limpinho ainda que foi da faxina anterior que eu fiz então eu só dei uma passadinha assim de vassoura mesmo nem foi passado esse aqui é muito gostoso ele dá um um cheirinho todo especial eu gosto de colocar nas cortinas tirado o pó então a Nossa Senhora ficou ela tá bem limpinha a Nossa Senhora eu quero ver se eu compro uns arranjos gente, sabe? pra dar uma decorada colocar alguma coisa de pender e daí assim acabou ficando a pia até que deu pra dar uma ajeitadinha ó o fogão ficou bem limpinho ficou tudo bem organizadinho uhul gente não tô acreditando que eu tô conseguindo fazer minha unha ai gente que satisfação né? e a gente poder olhar pra nossa casinha ver que a casinha tá limpinha tá cheirosinha gente eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu sempre faço sabe? e de repente é bacana vocês também fazerem cada cômodo que eu vou limpando eu vou agradecendo agradecendo tudo que eu tenho tudo que Deus me deu né? as coisinhas que eu tenho por mais simples que sejam vá vendo as conquistas que você teve em cada coisinha que você comprou pra arrumar a sua casa seja ela pequenininha seja uma coisinha pra decorar ou alguma coisa que você ganhou de alguém vá agradecendo sabe? pedindo que os anjos venham colocar alegria na tua casa venham tirar toda a tristeza levar embora as preocupações essas coisas gratificam muito a nossa casa e edificam o nosso lar oi gente por aqui já é o outro dia eu fui fazer edição do vídeo e acabei perdendo a parte final mas assim quero agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas que se preocuparam pela Agatha que ela estava dodói dizer que ela está muito melhor hoje é agradecer do fundo do coração também todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal que estão curtindo que estão compartilhando isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando dos meus vídeos tá bom? agradeço realmente do fundo do coração pra mim é uma coisa totalmente nova é tudo muito simples mas feito com muito carinho tá bom? fiquem com Deus obrigada e até o próximo vídeo tchau tchau